Aqui, pra baixo deste pequeno barranco. E ela ficou lá, abaixo, 22 dias, sem que ninguém soubesse. Isso mostra que ele conhecia a região, sabia que ninguém iria passar por aqui. Ele ficou com medo dela, porque ele devia uma grana alta pra ela e ele não conseguiria pagar e que ela estaria ameaçando ele de morte. Olha o tamanho de um cara daquele, olha o tamanho da minha mãe pra ameaçar um cara de morte. Não dá pra acreditar, né, cara? Ele disse assim, um pingo de autoridade pra poder chegar e acabar com a vida da mãe de uma pessoa. E pra mim ele é um monstro. O corpo já estava em decomposição, mas a família reconheceu, na mesma hora, objetos apreendidos junto à vítima. 99% de chances. O que a polícia apresentou a vocês? Algumas roupas? O sapatinho dela e a dentadura. São dela? São dela. Certeza. O criminoso ainda contou aos policiais que vendeu o carro de Dona Cecília pela internet para um desconhecido. Batata contou aos policiais que matou a idosa no mesmo dia em que ela foi vista, por último, ainda dentro de casa, pela faxineira antes de desaparecer. E que para completar a farsa, ele usou o celular de Dona Cecília para forjar uma troca de mensagens entre os dois. Depois disso, ele se desfez do aparelho dela para não deixar rastros. Na falsa conversa, Batata mandou mensagens para ele mesmo. Nela, Dona Cecília oferece um apartamento para quitar uma dívida que nunca existiu. O assassino procurou os parentes da idosa e contou que ela estava desaparecida antes mesmo que a família soubesse do sumiço de Dona Cecília. Ele apresentou duas notas promissórias no valor total de R$ 75 mil, referente a um suposto empréstimo recebido e assinado... ... ... ... ...